Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tialian e bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Aqueles velhos e bons recados que a gente já conhece e convites Acabou de chegar, não sabe onde você caiu? Bem-vindo meu irmão, você está no canal de Umbanda e Religiosidade A gente busca falar de uma forma simples, singela, sobre como nós entendemos a Umbanda Os orixás, as entidades, enfim, todos aqueles assuntos que podem parecer ser muito difíceis Muito complexos, a gente busca simplificar E para quem já faz parte da família Devaneios Primeiro, convidem quem não faz parte a fazer parte da família Devaneios E segundo, hoje eu vou abordar uma miscelânea de assuntos Eu vou falar sobre, eu desenvolvia num terreiro e já senti a vibração Mudei de terreiro e não estou sentindo Demanda que mandaram para mim enquanto eu estou desenvolvendo E também sobre os orixás que nos regem Vou abordar tudo isso rapidinho Está afim de bater esse papo comigo? Então, te convido a pegar uma carona Aqui comigo Vamos lá? Muito bem O primeiro assunto a ser abordado é Renato, eu fazia parte de um terreiro E lá eu já estava desenvolvendo Lá eu já sentia a vibração Já entendia um pouquinho o que estava acontecendo comigo Enfim, por motivos alheios Eu mudei de estado Mudei de terreiro E o terreiro que eu estou hoje E a definição foi Um terreiro mais light Também vou falar disso rapidinho Eu não sinto nada Absolutamente nada Por quê? Tá, vamos lá O primeiro ponto a abordar é o seguinte A pessoa me disse que vinha de um terreiro Que tocava anteriormente Umbanda e Candomblé Os dois juntos E agora, o terreiro que ela está É um terreiro De umbanda sagrada Então assim Primeiro ponto Por que que lá eu sentia Mais é que eu sentia menos Isso é muito simples E muito comum também, tá? Meu irmão Se isso acontece com você Independente das variações de umbanda Da forma litúrgica Que o trabalho é tocado De um terreiro e de outro Quando você Troca de um terreiro Para outro As vibrações das duas casas São diferentes A gente já falou disso Mas veja bem Fazendo uma comparação simples Quando você Você está numa escola Aí você muda de escola A matéria É a mesma Mas a forma de ensino E até você se adaptar Leva um tempo Ou eu estou errado É exatamente a mesma coisa Num terreiro Então você mudou Aí tem pessoas novas Tem Rituais novos Diferentes Então tudo isso Leva um tempo Para que você Se adeque Para que você se adapte Então Não se preocupe É super normal Que você deixe De sentir Ou sinta Alguma coisa diferente Insista Fica No terreiro Se teu coração Te tocou E você se sente bem Na casa Fica Na casa A casa está te fazendo bem E de alguma forma Que você Ainda não consegue Perceber Você está sendo sim Desenvolvida Em todos os momentos De uma gira Tá Então Primeiro Primeira dica é Fica no terreiro Se De novo Se faz bem Para o teu coração Se você Se encontrou lá dentro Fica lá Dúvidas Converse com teu dirigente Até porque Tá gente Tudo que eu falo aqui Absolutamente tudo Se o teu dirigente Falar diferente Eu estou errado E o teu dirigente Está certo Pelo amor de Deus Tá bom Isso é fundamental A gente falar E Mas fica Insiste Porque as coisas A energia Ela se adapta Tá Lembrando que Quem tem que se adaptar A casa É você E não a casa A você Ok Então Ah mas lá podia Desenvolver Usando um turbante Aqui não pode Legal Se não pode Não pode Ah mas o meu caboclo Não manifesta Se não tiver um O cara Manifesta assim Meu irmão Seu caboclo Vem de qualquer jeito Tá Quem precisa De De Artefatos Somos nós Segundo ponto A gente vai falar Ah eu sou médium De uma casa Eu estou em desenvolvimento Mas fui demandado E E E demorou Para saber Para a casa Saber Será que é por conta Disso Que eu não vinha Conseguindo desenvolver Direito Porque A demanda A demanda que me fizeram Estava me bloqueando De alguma forma Isso pode acontecer Legal Pode Mas E aqui Entra o mas Veja Meu irmão Nós médiums De banda Também somos passíveis De demanda Com qualquer ser humano A gente não sabe Quem não gosta Da gente Ou quem pensa Alguma coisa De ruim Ou quem pensa Em fazer alguma coisa De ruim Para a gente Infelizmente A gente não sabe O que a gente Deve fazer É estar sempre Precavido Tomando os devidos cuidados Então fazendo os preceitos Fazendo Os banhos de defesa Usando sempre Uma guia Guia aliás Uma guia de proteção Essa guia que eu uso No meu dia a dia Vou tentar mostrar Aqui para vocês Essa guia que eu uso De proteção Quem passou Foi o senhor Exu Que me acompanha Foi o senhor Tranca rua Ele passou essa Para mim A senhora Tia Liana Também tem Enfim Mas cabe a nós Estarmos sempre Protegidos Mas Apesar disso tudo Se alguém fez Pode atrapalhar O desenvolvimento Pode claro Porque Fica uma Essa energia Negativa Ela vem até você Só que Ela vem até você E para Em um determinado momento Porque você tem Toda a proteção Você tem toda A cúpula De proteção Das Das entidades Que estão te Que estão próximas A você Te guiando Te protegendo Te desenvolvendo Então Você está Protegido Não precisa Se preocupar Com isso Você tem toda A proteção Interfere? Interfere Ah, mas os guias Não deviam falar Já De cara Que eu Que tinha essa demanda Para já desmanchar E quem disse Que isso Não foi feito Tá Quem disse Que logo Que a demanda Chegou Na sessão Seguinte O guia Já não Desmanchou A entidade Já não Deu Já não Deu fim Já não Deu jeito Como deveria ser Entende? Aí eu faço Um parênteses Agora Para falar Disso Ah Quem fez A demanda Foi fulano Foi ciclano Foi beltrano Enfim Não importa Não importa A gente saber Quem fez Ou quem deixou De fazer Realmente Não importa Não tem A menor importância Sabe por quê? Quando Por mais que diga assim Não, não Mas Eu posso saber Eu não vou ficar Com raiva da pessoa Eu não quero mal Só vou querer o bem E tal Tá, se você vai querer Só o bem Não precisa Saber quem foi Só peço o bem Para essa pessoa E pronto Agora O saber Querendo ou não É instinto do ser humano Tá, gente? Querendo ou não Vai te dar Um filho da mãe Cara Por que que fez isso? Entendeu? Então a melhor coisa É não saber Toda santa vez Que alguém pergunta Para alguma entidade Que trabalha comigo Que me acompanha A gente sempre fala Mas O importante não é Tá bem? Não é isso? Ah é, pai Então Beleza Então é isso Tem que saber Beleza Foi eu que falei Não é a entidade Que fala Fecha parênteses Não precisa saber Quem fez Mas no momento Que você Médio da casa Sofre uma demanda Tenha certeza Que ao entrar No terreiro Essa demanda Já começa a ser desfeita E antes Você já está protegido Tá Ah, mas me afetou Renato Eu senti isso Eu senti aquilo Não sei o que Tá Se você não estivesse Dentro de um terreiro Desenvolvendo Ou com as suas entidades Isso que você sentiu Seria muito pior Tá Seria De uma outra forma Seria muito mais Ah Como eu posso falar Você sentiria muito mais O efeito Seria bem pior Tá Então sim Você tem toda a proteção Aquilo é Em você Você está protegido E isso Assim que você pisar No terreiro Já começa a ser desmanchado E conclui ali mesmo E bola pra frente Tá Não demora Pra resolver esse assunto Ok Então Concluindo essa segunda parte Vamos pra terceira parte Que é Os orixás Que nos acompanham Nessa Nessa vida Esse assunto Eu vou tentar Resumir Do resumo Do resumo Do resumo Do resumo Dentro da doutrina Dentro dos meus estudos Renato Falo por minha Conta e risco Todos nós Ao Reencarnarmos Nós temos Um orixá De frente E um disjuntó Que nos amparam Nos dando suporte Nas nossas maiores Falhas de vidas anteriores Esmiuçando isso Então de repente Exemplo Bem tosco Ah Na outra vida Me faltou Muita coragem Pra tomar atitudes Que eu deveria ter tomado Que eu deveria ter feito E não fiz Então nessa vida Algum te ampara De frente Pra que não te falte Essa coragem Que você consiga Cumprir Aquela missão Sua pré-determinada Aquilo que você combinou Que faria Ao encarnar Dá pra perceber? Dá pra entender Dessa forma também? Então todos nós Temos um orixá De frente Um orixá Que nos amparam E nos sustentam Nesta vida Ok? Existem casas Que não trabalham Ou não compreendem Ou não atuam Dessa forma Que Pra essas Algumas casas Pouco importa Os orixás De frente E de Juntó O que importa É a entidade Que te acompanha E perfeito Funciona 100% Igualzinho Em qualquer outra casa Ok? Mas vamos falar Das casas Que falam De orixá De frente E de Juntó Tá? Renato O orixá De frente E de Juntó Obrigatoriamente Tem a ver Com a entidade Chefe Da minha coroa Que vai Comandar Os meus A minha mediunidade Não Não tem Absolutamente Nada A ver Tá? Aí dou um exemplo Prático Pra gente Captar bem A informação Eu, Renato Por exemplo Eu sou filho De Oxóssi E de Emanjá Ok? Por acaso O senhor O senhor Caboclo Que me acompanha Que é A entidade Chefe Da minha Caminhada Mediúnica É um caboclo De Oxóssi Então Bateu Perfeito Sem problemas Aí eu dou Exemplo Sempre da minha Avó Que foi meu Grande exemplo Meu Enfim Meu norte Meu tudo Na espiritualidade Minha avó Era filha De Nanã E Xangô Nanã de frente Xangô de Juntó E a entidade Chefe Dela Que comandava Os trabalhos Era um caboclo De Oxóssi Também Tá bom? Então pra você entender Que não tem relação Nenhuma coisa com a outra Tá? Um parênteses Que eu faço aqui também Renato Pode ter Falam que se tiver Nanã E Ogum É Kizila Não pode Ou se tiver Bom, não sei Umbanda Não tem Kizila Tá? Ah, eu sou filho de Ogum E Nanã Perfeito Sou filho de Nanã E Ogum Perfeito também Eu conheço um filho De Ogum E Nanã Que é o Meu primo Jaconeto Dirigente espiritual Da Irmandade Umbandista Acabou com Sete Montanhas Lá em Mongaguá Se você é da região E nunca foi lá Vai lá Tenho certeza Que você vai amar Aquele terreiro Eu amo Sete Montanhas De paixão Ponto Enfim Ahn Aí agora Vem o segundo momento Como descobrir Quais são os Orixás De frente e de Juntó Diversas formas Eu soube Através do método Oracular Então Foram os Búzios Jogados Pra falar O Orixá De frente Juntó Perfeito É um jeito Ah Renato Lá no meu terreiro Quem fala É o caboclo Do dirigente Perfeito também Ah Renato No meu terreiro Quem fala É nossa própria entidade Perfeito também Não importa Não importa Tá Tá tudo certo A gente também aprende Que é sempre Um Orixá masculino Um Orixá feminino Tá Porque um Um ampara E um repara Tá Então Um Um sustenta E um corrige Tá Um Um é quando você está em falta O outro é quando você está No excesso De alguma coisa Tem algumas Tradições De Umbanda Ainda Que falam Que nós temos Além desses dois Orixás O Orixá Ancestri Que é o único Orixá Que não vai mudar nunca Que é o Orixá De quando nós éramos Só uma centelha divina Quando nós saímos De Deus Esse Orixá Ancestri Veio e nos acolheu Como filho Então Esse Orixá Ele fica Até o final Da nossa existência E os demais Podem mudar Mas não vou entrar Nesse assunto hoje Que não é o tema Do nosso vídeo Então Aí tá Aí Então a gente Que nem eu Renato Eu sei que meus Orixás São Oxóssi E Emanjá Pode acontecer De repente Ah não Mas eu não sei Se é isso mesmo Ah estou na dúvida Ai caramba Primeiro Não tenha dúvida Tá Fique feliz Com o que Você recebeu Mas Ah não Mas eu quero dar Uma confirmadinha Aí você vai Alguém que você Confia Através de um outro Método oracular Enfim A pessoa joga Dá outros dois Orixás Olha a salada Olha a confusão Que pode te gerar isso E por que que isso acontece Porque de repente Naquele determinado momento Da sua vida Vamos supor Deixa eu explicar isso Na prática Pra ficar bem entendido Eu sou filho de Oxóssi Emanjá Mas vamos supor Que eu resolva de novo Jogabúzio Pra saber quais são Os meus Orixás Aí de repente Dá Ogum e Açã Pô Mas e agora Não é que Não é que Ogum e Açã São os donos São Meu pai e minha mãe Nessa encarnação O que acontece É que neste momento Da minha vida Eu estou tendo Um amparo maior Desses dois Orixás Pra conseguir passar Pelo meu momento de vida Entendeu? Porque na verdade Nós somos filhos De todos os Orixás Não é porque eu sou filho De Oxóssi e Emanjá Que Ogum não vai me ajudar Que Xangô não vai me ajudar Que Oxum não vai me ajudar Que Nanã O Balóia Claro que não Ok? Então A minha dica Nesse sentido é Se você está satisfeito Com os seus Orixás Não queira Ficar confirmando Se dê por satisfeito Porque pode acontecer De dar outros Orixás E aí Confunde a tua cabeça Então Já jogou uma vez Pronto Resolveu ali Ah Sou filho de Xangô e Emanjá Perfeito Morreu o assunto Não queira confirmar Aceita e ame aquilo Que vocês Ah mas então Renato Eu não posso Não posso colocar uma vela Pra Nanã Claro que pode Nossa Eu tenho tanta afinidade Com Oxum Posso dar uma vela? Claro que pode Ah Renato Queria tanto acender uma vela Pro Balóia Vai lá Acende Meu pai Fica tranquilo Agora Não fique Martelando Porque também Isso pode acontecer E é muito comum Ah Estou naquela casa Jogou Sou filho de Ogum e Nanã Aí mudei de casa Joga de novo Sou filho de Ah então Eu tenho um pai E meu Orixá Em cada casa Que eu vou Não Não tem Então Se dê por satisfeito Com aquilo que Já se apresentou Pra você Tá Porque isso É mais uma coisa Pra te confundir Na caminhada Mediúnica Gente Eu tento transformar Aqui os nossos Bate papos Mostrando A singeleza Mostrando De uma forma Simples O que pode Ser muito Complexo Então você imagina Você quer caminhar Na mediunidade Mas aí já começa Que você já não entende Essa questão Dos Orixás Aí já é uma Interrogação Que fica na tua cabeça Aí de repente Ah não Então seu filho de Xangô Meu caboclo Tem que ser de Xangô Não, não tem Então assim Você colocando um monte De interrogação Na sua cabeça Que só te prejudica E atrasa A tua caminhada Mediúnica Entendeu? O resumo Disso tudo é A conclusão Se você está feliz Se você se encontrou Na casa Em que você está Permaneça Fique lá Insista no teu Desenvolvimento Mediúnico Todos nós Temos mediunidade Tenha fé Naquilo que te ampara Naquilo que te sustenta O pai João Preto Velho Que me acompanha Recentemente Ele falou uma frase Que é Tenha simplicidade De um Preto Velho E tenha E tenha sabedoria Absurda Que o Preto Velho Traz Ele falou Para um consulente Filho Claro que do jeito dele Filho Trabalhe Como se tudo Dependesse De você E tenha fé Como se tudo Dependesse Só de mim Percebe? Então Tenha fé Naquilo que te ampara Não tenha medo De demanda espiritual Tenha precaução Mas não tenha medo As tuas entidades As entidades da casa Que você frequenta Já estão te olhando Te amparando Te protegendo Com relação a isso E com relação aos orixás Aceite os orixás Se for Para uma casa Em que você ainda Tem dúvidas disso De alguma forma Se apresentou Dos orixás Usa Aceite Que é aquilo Que está para você E não busque Querer confirmação 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 É isso e ponto E isso não te impede De saudar Fazer oferendas Agradecer Pedir Para os outros orixás Tá ok? Então é isso Eu já me alonguei demais Nesse vídeo aqui Se você, meu irmão Entende de outro jeito Deixa aí nos comentários Curte, comenta Compartilha De praxe, né? Saiba, de novo Que eu não tenho palavras Para expressar a gratidão Que eu tenho Cada vez que você Bate esse papo comigo Cada vez que você Está aqui do meu lado Sinta-se abraçado Sinta-se abraçado E que esse Sentimento de amor Que eu tenho Pela religião E por todos Nós, irmãos Se expanda E chegue Até você Da melhor forma possível Eu te desejo o melhor E eu tenho certeza Absoluta De que você É um vencedor Eu acredito muito Muito Em você Em todos nós Eu acredito na espiritualidade Eu acredito na fé Eu acredito nos orixás E eu tenho certeza De que toda dificuldade Que você passa Que você venha a passar Na verdade Você está te preparando Para te deixar Uma pessoa melhor Faz parte do procedimento Quem garante Que não precisava Encerrar um ciclo Que não precisava Que não precisava Te deixar Mais preparado Para a vida Essa dificuldade Que você está Enfrentando Mas ela vai acabar Tá certo? Então meu irmão Minha irmã Minha gratidão Falando em dificuldade Agora mais uma Para você Que eu vou te largar No meio do viaduto Onde eu estou Pode ser Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande abraço Minha gratidão Minha gratidão Minha gratidão Obrigado.